Galera, esse novo app também é lançamento na Play Store, tá pagando certinho através do PayPal, tranquilamente, então você só precisa fazer o que eu vou te mostrar no vídeo e você vai conseguir jogar, você vai conseguir ganhar dinheiro, uma bela de uma renda extra. É lógico que esse aplicativo não vai te deixar rico, cara, mas se tu pegar a ideia, de pegar a ideia de um vídeo, a ideia de um aplicativo aqui, de uma plataforma ali, 5 aqui, 10 dali, 20 daqui, você vai juntar uma bela de uma renda extra, complementando com esse aplicativo que eu vou te mostrar aqui, beleza? Então é importante que você preste atenção, o link para você se cadastrar é o segundo abaixo desse vídeo, eu vou te mostrar agora o passo a passo de como que você pega o link. Então o que é que tu vai fazer? Tu vai clicar nessa setinha aqui ao lado do título, se você está pelo celular, é essa setinha abaixo, você clica na opção de mais aqui, e você vai clicar nesse segundo link, galera, ou baixe o app mostrado no vídeo. Clicou ali, você é direcionado para uma página do meu blog. Chegou aqui no blog, tu pode rolar a página para cima, você pode ver que eu estou rolando para cima, você vai ver um botão roxo com a seta vermelha, exatamente aqui, tá bom? Todos os aplicativos e plataformas que eu apresento aqui no canal, sempre o link é o segundo abaixo, você é direcionado para o meu blog, você rola até o final, você vai ver o botão do aplicativo ou do site ou da plataforma para você baixar. Clicou aqui, você é direcionado para a Play Store e nós vamos baixar o app. O novo app, galera, é esse que vocês estão vendo na tela, eu estou aqui na Play Store, eu já baixei, vou agora jogar com você para você ver como que joga, como que saca. É muito intuitivo esse aplicativo, se liga aí. Ele demora um pouquinho para carregar quando é pela primeira vez, né? Então você presta muita atenção, clica em aceitar, você clica na opção de logar ou pelo Google ou pelo Facebook. Como vocês sabem, eu gosto mais pelo Facebook, é mais rápido todo o processo. Aí você clica em continuar como Vinícius, nesse caso você precisa estar logado na tua conta do Facebook aí, tá bom? Você coloca aqui a tua idade, ó, o sexo, tá? Galera, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já, cara, deixa o teu like, se inscreve aí. É a única coisa, isso não vai custar nada para você, de graça, tá bom? Você escolhe o sexo aqui, ó, e clica em vai em frente. Aí, ó, clica em garantir, ó, permissão necessária, tá vendo? Como o meu celular, galera, é um Xiaomi, eu preciso permitir. Ele vai aparecer uma opção de erro, quer ver, ó? Se aparecer para vocês, fica tranquilo, não é vírus, precisa clicar ali na permissão. Permitiu, ele vai aparecer essa contagem regressiva, você marca essa opção aqui, ó. Não é vírus, pode ficar tranquilo. Porque é um Xiaomi, ele sempre dá esse erro em todos os aplicativos que baixam. Você clica em OK, beleza, permitido o aplicativo, vamos voltar lá para a tela, para nós te mostrar todos os detalhes. Olha que interessante, ó. Aí nós vamos clicar aqui, ó, um presente para você, 2.699 moedas, instale jogos. Esse aplicativo vai servir como base para tu instalar outros aplicativos e começar a ganhar. Já ganhei só em instalar 2.699 moedas, ok? Vamos lá. E olha que interessante. Esse app aqui, você ganha só pelo fato dele estiver instalado no teu aplicativo, no teu celular. Agora, como que ganha mais dinheiro? Ou jogando ou fazendo o que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, você vai jogar esse jogo aqui, ó, você ganha 48 moedas só por instalar ele. Então, eu vou baixar esse jogo, vou clicar aqui em instalar agora, ele também está na Play Store. Eu vou te mostrar como que faz. Então, esse app aqui, você simplesmente, galera, ele é como se fosse uma base, né? Eu instalei aquele outro app lá que eu te falei, te mostrei na tela anterior. Mas esse app aqui, ele é como se fosse uma base. Se você simplesmente deixar aberto aqui nesse app, você já vai estar ganhando dinheiro com esse aplicativo. Só que você pode potencializar isso jogando, instalando os aplicativos. Toda vez que você instala um aplicativo, ó, 18 moedas, ó, mais 16 moedas, mais 12 moedas. Olha lá, 15 moedas, 13 moedas e assim por diante, ó. Só o fato de estar aberto aqui, você já está ganhando. Tem essa tartarugazinha aqui, ó, clica nela e ele vai, você vai poder jogar também e ganhar ao mesmo tempo. Se você for nesse cifrãozinho do real lá em cima, onde você está vendo ali, ó, você vai ver a opção de você receber pelo PayPal. Vamos ver o saque mínimo dessa plataforma, 1 real e 50 centavos. Olha só, eu já estou com 2.699 moedas e o saque mínimo é somente 6.2.999 moedas, entendeu? Então você viu que em poucos minutos que nós estamos aqui, ó, eu já ganhei isso aí. Só instalar o aplicativo. E agora se eu jogar aqui em 10 minutos, eu já vou tranquilamente conseguir sacar o mínimo. O máximo desse aplicativo que você consegue sacar por dia é 59 reais, entendeu? Então galera, é uma chance realmente de vocês terem uma renda extra jogando no aplicativo ou simplesmente baixando ele para o teu celular. Aqui na coluna à esquerda do app, lá em cima, naqueles 5 pauzinhos lá, você clica. Você vai ter os aplicativos que você já baixou, ó, eu clico aqui em cima, ele vai mostrar os aplicativos que eu tenho para jogar. Eu clico lá novamente, ele vai mostrar os meus amigos, se eu quero indicar alguém, se eu já indiquei ou não. Ele já mostra uma relação aqui de pessoas, ó. Se você quer convidar, você clica aqui, ó. Quer compartilhar diretamente no Facebook? Você clica nesse botão, quero convidar. E se você quer o meu kit de ferramentas do Facebook, basta me chamar no WhatsApp que se encontra aqui na descrição e digita, adiciona meu WhatsApp no teu contato, digita o número 7 e envia um zap para mim, para mim te entregar de imediato o acesso ao postador de grupos do Facebook, a um kit de ferramentas, correto? Já aproveita, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, cara, já deixa o like, se inscreve no canal, a única coisa que eu te peço em troca, beleza? Clicou ali novamente, você vai em perfil, ó, você vai ver as informações e mais informações de ajuda, política de privacidade, uso do aplicativo e ali as estampas. Quando você clica em cima das moedas, lá em cima, 2.699, você vai ver a quantidade de moedas exatas que você tem hoje, ó, bem-vindos hoje. Aí se você quer transferir, clica no cifrão, ele já vai mostrar a opção de saco para você. Aproveita, eu deixei um outro bônus para você, o primeiro link aqui da descrição, beleza? Já clica lá, baixa aquele e-book gratuito, 100% gratuito e também eu vou te deixar um curso gratuito para você criar o teu negócio online realmente do zero de sucesso. Gratuitamente, não precisa pagar nada, simplesmente baixa, coloca o teu e-mail e pronto, você vai receber o acesso imediato aí para você, 100% gratuito. Forte abraço!